Salve Maria Vamos cantar junto Em medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Jesus E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Em medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol E eu não te escuto mais E eu não te escuto mais Eu não me leva a nada Eu não te escuto mais Obrigado.